Ok, hoje eu vou mostrar pra vocês os testes de várias ventoinhas e é praticamente isso aí, eu vou explicar pra vocês o que que tá rodando aqui. Eu coloquei o 3570K a 4.3 GHz e eu tô rodando o Prime95, então ele tá 100% e também tô rodando o FurMark, que é pra GP1, que tá estressando a 7870K ao máximo também. E pra gente ter uma ideia da temperatura, que já parou de avançar a temperatura, então a gente chegou na temperatura máxima com o fã stock da Cooler Master e o máximo é 63 graus. Então eu vou testar uns outros fãs aí, vou mostrar pra vocês eles agora. E esse daqui é o 8.1, bem estando, 3 pinos, sem LED, sem nada. Esse daqui é o Zalman, ele é branco. E o conector dele é o Molex. E isso não vai ter problema, porque eu vou colocar todos os outros com adaptador também, pra fazer com que eles rodem a toda potência deles. Só pra testar, mas esse daí, esse daqui é o Zalman. Ok, mesmo cenário aqui, pra quem tava se perguntando, esse daqui é o da Cooler Master, ele é meio que nem esse material aqui, é meio transparente, é que a gente tem funcionado o I8L1. E a temperatura chega nos 60, 61, máximo 61. E tudo o resto é exatamente o mesmo. Então é isso daí, vamos pro próximo. Ok, esse daqui é o da Zalman. E como vocês podem ver, 4.3 GHz, mesmo teste, 100% da CPU. E o FireBurner rodando aqui, e nós temos a temperatura ali de 63 e a máxima de 66.